Mateus capítulo 10 Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrades nalguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós outros a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Beuzebú ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim, porém, dissensão o homem contra o seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-lá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lá. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão. E quem me recebe, recebe um pouco mais do que a minha vida.